Em uma operação realizada no final de semana, a polícia militar localizou armas e munição em uma casa de Tuiutaba. Sinibaldo Soares Toste foi preso. Ele é apontado como o maior distribuidor de mídias piratas da região. Títulos variados, caixas e sacos repletos de material pirateado. Entre as mídias apreendidas, DVDs com filmes, clipes, jogos de videogame. Esta é a segunda vez este ano que a operação acontece no Pontal do Triângulo Mineiro. A ação da polícia militar foi realizada simultaneamente em três cidades. Para nossa surpresa, a operação seria para combater a pirataria em nossa região. Foi deflagrada uma operação em Tuiutaba, Cachoeira Dourada e Monte Alegre. Durante a operação em Tuiutaba, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, na casa do suspeito de abastecer o mercado com as mídias, Para a surpresa dos policiais, foram encontradas estas quatro armas, espingardas, cartucheiras e munições de vários calibres. Ele fala que a arma pertence a ele há muitos anos, da família, e na residência dele não foi encontrado nenhum outro objeto que poderia caracterizar esse abastecimento de mídia. Somente essas armas de fogo foram apreendidas. Pessoas foram presas? Tem quatro menores apreendidos e dois maiores presos. Vão ser apresentados para a autoridade policial para providências futuras.